Diante de uma indicação cirúrgica, algumas situações que eu destaco aqui para vocês. Primeiro, é se o paciente tem dúvida com relação à indicação, tem dúvida com relação à cirurgia em si, tem dúvida como é que vai ser o pós-operatório. Tudo isso tem que ser esclarecido. Não dá para você fazer um procedimento cirúrgico sem estar com a compreensão de como vai acontecer todo esse processo. A parte mais interessada é o paciente. Vai ser feito no corpo do paciente. Então ele precisa ter essa compreensão. Então se você tiver dúvida, não faça o procedimento. Uma outra situação, especialmente para a cirurgia bariátrica. Vou falar um pouco mais agora voltado para a cirurgia bariátrica. Primeiro, dúvida, se você tiver, não faça. Segundo, se você não tem apoio, apoio familiar, apoio de amigos, apoio do companheiro ou companheira, apoio dos filhos, é claro que você vai ter talvez dificuldade de conseguir apoio de todo mundo. Mas assim, você tem que ter algum apoio. Se você não tiver apoio em casa, não tiver apoio do esposo, não tiver apoio dos filhos com quem você convive no dia a dia, então o resultado vai ser mais difícil. Então a cirurgia de obesidade vai exigir uma série de adaptações e a família precisa colaborar. Então é muito importante que você tenha apoio das pessoas do seu redor, pelo menos da maioria delas, ou das principais para você que são mais representativas na sua vida, porque isso vai ter um peso fundamental no sucesso do procedimento. Senão você vai ter, inconscientemente, com certeza, ninguém vai fazer de propósito, mas vai ter um antagonismo, uma espécie de sabotagem nesse seu resultado. Então eu costumo no pré-operatório sempre insistir que em algum momento os familiares devem vir para consulta também. Para que? Para que possam compreender como é que é a cirurgia, como é que vai ser o pós-operatório, e dessa forma, compreendendo todo esse processo, possam também colaborar para que o resultado seja alcançado. Porque o resultado do paciente é um resultado que é comemorado por todos nós. Para a equipe médica, profissionais que também estão dando suporte, nutricionistas, psicólogos, enfim, e naturalmente para toda a família. Então para que a gente consiga isso, o suporte da família, dos amigos, é muito importante, especialmente também do companheiro ou companheira. Uma outra coisa fundamental, que se a pessoa tem dúvida, ou se está hesitando, não deve fazer uma cirurgia de obesidade. Eu não quero mudar. Eu não quero mudar o meu estilo de vida. Eu não quero mudar a minha alimentação. Eu não quero fazer atividade física. Quando a pessoa vai para uma cirurgia de obesidade, ele tem que estar ciente que ele vai ter que mudar o seu comportamento no sentido da alimentação. e atividade física. Porque, independente de cirurgia, atividade física e alimentação, eles vão ser pilares do tratamento. A cirurgia é mais um elemento, mas só a cirurgia não vai resolver. Então é importante que haja essa compreensão e esse compromisso do paciente em não sabotar o tratamento dele mesmo. Ele tem que estar plenamente de acordo com modificações no comportamento dele, senão o resultado não vai se sustentar. Então, se você tem dúvida, está hesitante de mudar, então é melhor que você não opere, pense melhor, reflita. Porque você fazendo uma cirurgia e não estando disposto de mudar, então o resultado fatalmente vai ser ruim. Você não vai ter um resultado que se sustente, aquele resultado duradouro que é o que a gente quer naturalmente. Outra coisa, eu não quero, não me agrada imaginar que eu vou ter que fazer acompanhamento para o resto da vida. Se você não quer fazer acompanhamento para o resto da vida, então você não faça cirurgia de obesidade, porque você vai precisar disso. No primeiro momento, você vai ter uma perda, quer queira ou não, muitas vezes. O ritmo vai depender de cada pessoa. Mas com o passar do tempo, cada vez mais, ganha importância o comportamento do paciente e o acompanhamento. O acompanhamento é importante desde antes da cirurgia no pré-operatório, passando por todo o período, né, perioperatório, pós-operatório, e isso vai ficar para o resto da vida. É claro que o número de vezes que esse contato vai acontecendo vai diminuindo, né. Vai chegar um momento que vai ser uma vez por ano, né. Mas assim, a pessoa tem que estar de acordo em fazer esse acompanhamento, senão não vale a pena operar, tá. Outra coisa, eu não estou querendo, não estou pensando em fazer exames periódicos. Não gosto de fazer endoscopia com periodicidade, não gosto de fazer exames laboratoriais. Não me entra isso. Eu não quero tomar medicamentos, não gosto, não quero tomar vitamina, não quero... Se você pensa dessa forma, então considere não fazer cirurgia, tá. Conversa com o médico, vê direitinho o que ele acha, amadurece isso. Porque tudo isso que eu falei até agora, vai influenciar no longo prazo. A gente não vai operar um paciente, para ele perder peso por dois anos ali, depois ter um reganho de peso e ficar obeso de novo. A maior tragédia que pode acontecer em uma cirurgia de obesidade é a obesidade pós-cirurgia. Então, para evitar esse mau resultado, o ideal é esses pontos todos que eu coloquei aqui ficarem bem definidos e o paciente, ele está de acordo em se submeter, não apenas à cirurgia, mas todas essas questões que envolvem um bom resultado de longo prazo. O resultado é alcançado por uma equipe ampla e o paciente faz parte dessa equipe, é o principal. Então, se o paciente não está convencido do seu papel, o resultado, infelizmente, não vai acontecer. Se acontecer, ele vai ser perdido. Isso é um resultado que ninguém quer. Tá certo, pessoal? Então, pensem bem, amadureçam bem, nada de fazer procedimento que seja de obesidade ou que seja de outro tipo, de forma precipitada, com dúvida que não vale a pena. Tá bom? Pois, um abraço, tá? Obrigado pelo carinho, tá? E aí, aproveite, dê uma curtida, dê uma comentada aí, faz alguma pergunta, a gente vai ter o maior prazer de responder. De repente, você compartilha para alguém que você gosta, que você acha que vai se beneficiar com essas informações. Compartilhando informações de qualidade, a gente vai estar ajudando as pessoas. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.